Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Frostpunk no cenário no limite Deu uma pequena degringolada no finalzinho do episódio passado aí, mas a gente conseguiu segurar as pontas Está chegando, acho que comida aqui, isso mesmo, 60 de comida, então vai estabilizar aqui nossa alimentação Eu estou com 9 pacientes esperando pelo tratamento, mas eu vou aproveitar isso para entrar aqui no livro de leis E promulgar a lei da superlotação, com essa lei aqui a gente dobra a capacidade das instalações médicas Mas usar capacidade extra vai causar descontentamento, e vai aumentar o descontentamento levemente Mas esse descontentamento que aumenta levemente vai descer um pouco com o tempo Esse aqui só vai subir se estiver usando a capacidade excedente Então eu vou sancionar essa lei aqui, automaticamente os doentes vão ser tratados, olha lá 7, 0 Beleza, eu preciso construir uma casa, só para a gente dar início aqui, né Eu já vou direto para o barracão Eu posso pôr esse barracão aqui que eu consigo pegar Vou pegar aqui Pronto, aí Vai direto para o barracão, ainda sobra uma pessoa para o lado de fora Caramba Vou fazer mais um barracão O que eu posso fazer aqui para eu pegar Aqui eu não pego Eu queria fazer outro braseiro, mas pelo visto eu vou ter que fazer, né Vou colocar aqui E aí eu meto um braseiro ali no meio, já que ali não cabe casa Pronto Pega aqui a estrada, constrói até lá Agora eu estou pegando bastante carvão Já mete um braseiro Tecnologia Mete um braseiro aqui Na verdade eu tenho que fazer esse braseiro tipo Aqui para trás, né Aqui atrás assim, ó É, não faz muito sentido eu fazer ali não Ó, o cara chegou lá Colocar esse braseiro tipo É, aqui não dá para construir, ó Não é legal fazer aqui, então Espera aí, se eu puxar isso aqui para cá Para cá Deixa eu ver aqui o que o braseiro vai pegar aqui de tamanho Eu posso aumentar também a área do braseiro, né Com pesquisa Por enquanto eu vou deixar ele ali Naquele lugar ali Por enquanto não vai diminuir a temperatura Vamos ver aqui esse cidadão aqui Está parado esperando Vamos movimentar ele para cá Oi E... O cara está lá do outro lado ainda, mano Meu Deus do céu, esse daí está longe Vamos lá Eu quero aproveitar o início desse episódio Enquanto as coisas estão sendo construídas aí Para fazer um pequeno disclaimer O disclaimer vai diretamente aí para o Ricardo O Ricardo está acompanhando a série aí Ele vem comentando aí em todos os episódios que eu não estou lendo os textos Cara, eu vou falar um negócio para você Eu estou lendo praticamente tudo Que aparece na tela Mas assim Se você não está gostando da maneira que eu estou lendo Ou você está achando que eu estou lendo muito rápido Ou você não está entendendo a maneira que eu leio Você pode pausar o vídeo a qualquer minuto E ler Tipo, está na tela É só dar uma pausa Aí você lê tranquilo, com calma, né Eu não sei qual é o seu nível de escolaridade Mas você lê tranquilo, vai com calma E mais um detalhe Também o Ricardo Ele falou que provavelmente eu vou fazer o final ruim Porque eu não presto atenção nos textos E eu não estou lendo Cara, eu não sei qual a sua idade Eu não sei... Não sei nada sobre você Mas aparentemente você é um cara que não assistiu Lost E com Lost o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que o que importa é a viagem Não é o destino Não importa, cara Se o final é bom ou se o final é ruim O que importa foi o que a gente fez durante a série O que a gente aprendeu O que a gente se divertiu Isso que é o importante Não é um tutorial isso aqui É um playthrough, mano É para se divertir Assistir e se divertir Ah, Marcelo, mas não está legal O jeito que você joga eu não gosto Ah, eu não posso fazer nada, cara Eu não obrigo ninguém a assistir os meus vídeos Ah, então o disclaimer está dado aí Desculpa aí, Ricardo Se eu não estou alcançando o seu nível de gameplay Mas, cara, é o jeito que eu jogo Tá? E pelo que eu estou percebendo Eu estou lendo os bagulho que tem na tela Não sei de onde você está tirando Que eu não leio Beleza? Então, beleza Disclaimer foi dado aí Vamos para o jogo Ok Eu estou meia-noite Eu vou colocar mais gente aqui pegando carvão Porque agora está de um pouquinho mais de carvão Não sei se eu coloquei braseiro aqui É, não tem braseiro aqui aquecendo aqui Isso aqui vai cair a menos 40, né? Seria interessante eu colocar um braseirinho aqui Aí Alimentar essa área aqui Eu preciso continuar o desenvolvimento desse assentamento aqui Eu preciso de 30 de madeira e 30 de aço Beleza, vamos lá Vamos acelerar O batedor vai chegar lá Beleza Lá no batedor o que ele encontrou? Outro aço Memória de gigantes Dendo o enorme volume do trailer Não podemos deixar de imaginar o poder dos couraçados terrestres Que percorreram o deserto gelado antes da grande tempestade Trazendo dezenas de pessoas ao norte Para onde ia este comboio? Então, é isso que eu estava falando de ter praia aqui Tipo, não faz muito sentido na minha opinião Como é que tem uma praia aqui, mano? Isso aqui já era ao norte Infelizmente, não sabemos A tempestade apagou todos os rastros Pegar recurso, 25 de aço Muito bom Obrigado? Não liberei mais nenhum lugar para ir aqui Acabou mesmo, zero Eu acho que eu vou pegar esse cara aqui então E vou ir para cá Quanto tempo dá até aqui? Meu Deus do céu Dois dias e nove horas Não, peraí E se eu vier para cá? Quanto tempo dá? Hum, vocês estão percebendo minha maldade? 1,12 Para cá dá 1,15 Se eu vier para cá Ele vem em linha reta, né? E aí quando ele chegar aqui do lado Eu, tum, dou a desviada no caminho aqui, ó Eu acho que eu vou fazer isso Olha lá Ele vem em linha reta, ó Aí quando eu passar por aqui Eu, tum, dou a desviada para cá Que eu posso desviar o caminho a qualquer momento, ó Olha a malandragem aí Beleza Ok Voltando para a cidade Acelera Temos casas Temos casas Todo mundo está sendo curado Está caindo ali o número de doentes Eu tenho três pessoas amputadas Acelerar aqui de novo Toca o sinal aí Tem nessa... Ah tá, é o... Deixa eu tirar aqui os engenheiros Tira o engenheiro daqui Pode voltar a pesquisar Aí beleza Quatro engenheiros de novo pesquisando Que agora a minha capacidade está dobrada Doentes estão sendo curados Porque eu fiz a pesquisa do... Pesquisa médica Falta um pouquinho de aço Para eu fazer Engenheiro analítico Deixa eu acelerar mais um pouquinho Aqui Eu estou pegando os dois Não, é só aço que eu quero Aí Tem muita madeira, hein Tem muita madeira E está chegando no final já Que dá para eu construir mais um desse aqui Encerraria a vapor Precisa de aço Espera aí É mais importante a pesquisa Ou entregar o material para os caras aqui Acredito que a pesquisa seja a mais importante O que eu posso pesquisar aqui? Eu posso pesquisar os calefatores avançados Aumenta em três níveis É bom para... Lá para o local onde eu estou tirando o aço, né Aqui é 30 aqui de aço E aqui é 40 Eficiência do calefator Extensão do radiador Esse eu posso pesquisar Esse eu posso pesquisar Esse aqui é bom, hein Esse aqui é bom Aumenta em 50... Qualquer braseira em 50% Mas dobra o consumo de carvão Aí eu vou precisar pegar firme agora no carvão Talvez até estocar Beleza, vamos lá Vamos acelerar 12, 20... 28... 36 Envia Comunicaram Acho que minha benevolência ficou um pouco mais alta Não Não, deixa para lá Adeus Ah tá, eu tenho que fazer a entrega principal aqui Que é de 50 de aço Seria interessante Mais um Repósito de recursos, né Para aumentar a minha capacidade De armazenar aço Colocar aqui atrás Porque isso aqui não Não importa Tenho 18 pessoas livres Isso aqui é o que? É uma enfermaria, não é? Posto médico Eu fiz... Fiz por fazer, né? Passagem alta Vamos lá Trilha movimentada Aparentemente Nós não fomos os únicos a achar Conveniente esta passagem sobre as montanhas Restos de fogueira e outras evidências provam que pessoas acamparam aqui No entanto Todos os sinais parecem velhos Locais cobertos Colôr de mortos Colôr de... O que é isso, mano? Colôr dos mortos Colôr... Sei lá, mano Que diabo é isso? Ok Colôr dos mortos É isso mesmo que está escrito Ok Vamos lá 12 horas E esses aqui, ó Malandragem A malandragem vai rolar aqui, hein Estou na maldade Eu preciso de mais comida Para ter mais... Ó, o descontentamento zerou E aço para ter mais comida É... Mano Eu acho Eu vou precisar aumentar bastante a minha capacidade agora de carvão, hein Porque como eu vou dobrar o meu consumo Nem não, viu Talvez mais um bombeador de carvão É O sol está descansando? Beleza, vamos acelerar 74% a pesquisa Opa, peraí que o cara lá vai passar lá direto lá, mano Aqui, ó Tem que ficar de olho nesse cara Acelera Carregamento chegou dos fontes termais 30 de comida Ele enviou automático, né Os 30 de comida O que você vai pedir agora? As pessoas querem construir um posto médico em nosso assentamento Para nós, isto não é necessário Nós usamos outras formas de cura A aura das fontes é por si só uma cura Não confiamos em engenheiros em sua forma mecânica de pensar e preferimos nem tê-los por perto Vocês podem nos ajudar de outras formas Caramba O custo médio será desbloqueado Fontes termais ficará satisfeita Fontes termais ficará satisfeita O descontentamento subirá levemente Mano, eu vou Não, eu não quero construir Eu vou deixar eles Vou deixar eles serem felizes Eu aumentei para o nível 2 eles agora E sim O que eles estão pedindo agora? Eita pomba Os caras não param de pedir Eu preciso pegar mais madeira A madeira aqui acho que já está acabando Quanto eu tenho? 24 de madeira só ao alcance aqui Preciso urgente pegar mais madeira O cara está passando do lado aqui Vamos ver 5 horas Consegui derrubar o tempo ali De expedição Qual a próxima lei que eu posso promulgar aqui? Continuar com a saúde? Você pode usar a triagem e instalações médicos Para curar instantaneamente Dois terços dos pacientes Um quarto dos pacientes morrerá instantaneamente A esperança irá cair É, a triagem é um picado, né? A triagem é um picadinho Casa de cuidados Nova construção, casa de cuidados Doentes graves são mantidos vivos Em casa de cuidados Não mais sobrecarregando os postos médicos Residentes das casas de cuidados Comem apenas a metade A esperança subirá levemente Você terá que construir uma casa de cuidados Não, peraí Vamos... Eu não tenho ninguém morto ainda Aprendiz de engenheiro Sopa Nova receita Sopa Disponível nas cozinhas Esperança cairá levemente Eu estou bem de esperança e descontentamento Vou liberar a sopa Que dá para racionar mais a minha comida Carvão Beleza É... A cozinha A cozinha irá produzir 5 rações A partir de 2 alimentos cruz É isso mesmo Esfriou Chegou no color dos mortos Sem respeito pelos mestres Se tivéssemos qualquer dúvida Sobre o motivo dos corpos Terem sido jogados aqui Deliberadamente Um sinal na beira do barranco A resolveria Nenhum homem terá domínio Sobre os outros para sempre Condenados do deserto gelado Supomos que sejam corpos de supervisores Que guardavam prisioneiros No deserto gelado Locais descobertos Acampamento do náufrago E mar congelado Pega os recursos É, vamos para o mais perto, né? Aqui E... Aqui... Galera Tá muito lenta Essa pegada de aço aí, hein, mano? Aumentou o alcance agora E agora Começa Precisa de mais carvão Acabou a madeira Agora não tem jeito Agora eu tenho que Faltar aço Mas acho que se eu desconstruir aqui Retorna um pouco desse aço aí Aí 72 de aço Não, não é pesquisa Eu construí a serraria aqui, mano Tô sem madeira Serraria a vapor Eu posso construir aqui Aqui é não adjacente à rua Mas se eu não me engano Tem uma pesquisa que aumenta A área de ação da Da serraria Aí eu acho que daqui Eu consigo pegar tudo Quer ver? Vamos ver aqui Recursos Aqui, ó Extensão do alcance da serraria Limba Aí eu já consigo pegar logo Toda essa madeira de uma vez E acelera Meu engenheiro aqui ficou doente Zero e máximo É, não tem mais nenhum livre Eu acho que eu vou fazer mais um bombeador de carvão Tem madeira Começaram a construir ainda, mano Chegou lá, hein Meu Deus, foi muito macetoso aqui A última pesquisa Nas cavernas encontramos corpos humanos congelados e dilacerados por animais selvagens Junto aos corpos foram encontrados algumas caixas de documentos contendo os resultados de alguma pesquisa científica que não compreendemos Não há sinais de animais E não há nada que nos interesse aqui Porra Ah, ainda tem um pouquinho de madeira e um pouquinho de ração Olha o corpo aqui É, o negócio foi feio aqui, mano Ah, liberou mais um aqui Se eu tivesse vindo de lá pra cá Eu conseguia É, agora já foi, né Quinze horas até aqui Também não tinha como eu saber A febre Senhor, uma febre está se espalhando entre nossas pessoas em fontes termais É, eles não quiseram a porcaria do posto médico Agora reza pra se curar Mas os habitantes locais se recusam a tratá-los em postos médicos Eles dizem que a febre é meramente uma consequência do nosso estilo de vida antinatural E oferecem remédios à base de ervas Poderíamos ameaçar esses loucos para que deem ouvidos à razão Ou apenas esperar que o surto acabe eventualmente É, a benevolência de fontes termais será esgotada A fontes termais ficará insatisfeita O descontento Mano, cada um com sua loucura Deixa os caras lá Ou essa doença está afetando a mim Não, né Acho que não Acho que não Acelera Caramba, não tem ninguém pra construir isso aqui? Ah, estão construindo agora Nice Pega a madeira Ó, vamos ver a área da... Daqui, ó, vamos ver Ó lá, pegou tudo, ó Muito bom Também é toda a madeira que eu tenho, tá? É toda a madeira que eu tenho, acabou O que eu posso enviar pra esses caras? Sem madeira Sem madeira eu não consigo fazer pesquisa nenhuma também Então agora é... Vamos lá Casas frias Capitão, algumas pessoas estão preocupadas com a baixa temperatura de suas casas Elas apontam com razão que é fácil adoecer quando está frio E pedem que você resolva o problema Você terá que começar a aquecer 5 casas frias dentro de 2 dias E mantê-las aquecidas por 2 dias Você terá que começar a aquecer 11 casas frias dentro de 24 horas E mantê-las aquecidas Eita pomba Algumas ou todas? Mano, vamos pra todas As decisões mais difíceis Inclusive eu peguei uma conquista de escolher sempre as decisões mais difíceis nesse cenário aqui Não sei quem mais aí pegou Quem pegou, deixa aí nos comentários Ah, Marcelo, eu também escolhi as decisões mais difíceis e peguei essa conquista Mas eu pensei que essa conquista deveria dar só no final do cenário, né? Estranho Esperando Vamos lá Congelado e em movimento Este lugar devia ser uma costa do mar Antes de congelar-se durante uma tempestade A visão é realmente impressionante Nós poderíamos ver algumas formas serguendo sobre as ondas no horizonte Bloqueado, navio fantasma Não há nada aqui Droga Vamos pra cá primeiro e depois a gente vai pra cá Estampamento do náufrago Ok 11 horas Não vou fazer nenhuma pesquisa Porque também tá na hora do descanso Então não importa muito O carvão tá durando bem, né? Tá aguentando bem o carvão Acho que dá pra manter assim Ó a comida caindo, gente Falou Vamos lá, mais leis Turno de emergência Tá Sopa Liberei Arena de luta Tem que construir uma arena, né? É, tem que construir Uma arena de luta Beleza Acelera Boa comida O sol tá ficando doente De frio Segure condições de vida ao menos toleráveis nos lares Falta 11 casas pra melhorar, mano Chegou lá Madeira e aço Queda das alturas Uma espessa camada de neve cobre as paredes quebradas e o teto desabado Sobre a neve se vê apenas os velhos mastros com antigos equipamentos científicos Quaisquer materiais que ainda possamos encontrar aqui Não valerá o esforço de arrancá-los do gelo Virou dois Ruínas de Interhome E ponte de aço Ok? Mano, esse cara aqui tá dando trabalho Seja alguém pra ajudar ele a explorar isso aqui Mas vamos lá Ponte de aço Ponte de aço Vai, meu filho E... Acelera Tá ficando doente O teitamento tá subindo por fome, né? Preciso de madeira pra trazer comida A madeira subindo rapidão Começar a pegar a comida desses caras aqui, ó Ah, minha perda não estava alta e eu não vi, mano Vamos lá, vamos pedir muita comida Precisamos de muita comida Obrigado E aí, fora esse pedido Eu quero Aqui dá 20 alimentos cruz Aqui dá 30 alimentos cruz E aqui dá 20 alimentos Então eu quero esse aqui E eu tenho que mandar 10 nego pra lá Tá bom Esperando Explorar Acampamento do Náufrago Sem reis, apenas homens Prisioneiros eram amplamente usados no deserto gelado Na construção de geradores Iludidos por falsas promessas de anistia Em seu retorno ao lar Os caras nunca voltaram, mano Que maldade Muitos trabalham até morrer Carregados em navios penitenciários De uma construção para outra Alguns se rebelam E os que encontramos aqui Foram bem sucedidos Eles mataram seus guardas Tomaram o navio E levantaram seu próprio assentamento Longe do poder de Londres O casco do navio Aquecido por caldeiras a vapor Protegeu-os da grande tempestade Os ouvirem Não Ao ouvirem Que também nos rebelamos Contra nossos mestres Eles parecem se afeiçoar a nós Olha aí Ótimas notícias Ah Me viu uma equipe de construção Ok Muito bom Pra cá Tem que fazer uma equipe de construção O que eu preciso Ih, eu precisava de gente, né Precisava de 10 Esperança subiu Eu consigo tirar 2 Da pegada do carvão Da onde eu tiro 2 1 de cada pegada do carvão aqui 1 aqui 1 aqui Falta madeira Ah Pimba 20 horas Bom Continuando Preciso fazer alguma pesquisa Preciso enviar alguma coisa Pra esses caras É, o povo tá com fome Mas não tem ninguém faminto Vai cair pra menos 50 Temperaturas Ah, e as casas Esqueci das casas Peraí Vai chegar comida Então vamos começar A tentar fazer Puts, esqueci das casas Mano Arena de luta Ainda dá pra esperar Mais um pouco Vai dar tempo Nem ferrando Caramba Tava ali o tempo todo O negócio E eu não Eu aceitei E não prestei atenção No time ali Eu não vi que era tão rápido Ok Explorar Quanto quer pela ponte Os trabalhadores estão ocupados Cortando peças da estrutura da ponte Quando tentamos falar com eles Eles nos rechaçam Raivosamente E nos dizem que é melhor Irmos embora Tocais descoberto Abrigo robusto Ir embora e deixá-los trabalhar A ponte será deturpada Ou pior Impedi-los Se tivermos sucesso A ponte permanecerá intacta Disperce-os E desmonte a ponte Vai ganhar 60 de aço Se tivermos sucesso Conseguiremos um pouco de aço Esse aço aqui é interessante Mas peraí Eu vou desmontar a ponte E eu não passo mais Ou eu passo Agora eu não sei Eu vou tentar só impedir eles Ah Nós conseguimos defender a ponte icônica Somos brabo E aí liberou aqui Abrigo robusto Vamos lá 10 horas Essa é a minha comida Chegando Vamos alimentá-la Pode deixar Vamos alimentar todo mundo E estocar a comida Pode deixar Fica tranquilo Que essa aí eu garanto A das casas Deu ruim Ok Esperança cai Descontentamento Eita pomba Acelera Calma aí Calma aí Calma aí Gente Foi Um lapso Acontece Acontece Ah tá Tá subindo tanto assim O descontentamento Que o pessoal tá fora da casa Pra dar upgrade Conforme for construindo as casas Vai voltando É nada Não voltou nada não O pessoal tá brabo mesmo Explorar Um carregamento De vergonha O navio carregava Centenas de condenados Cujos corpos ainda estão Trancados em celas Mas a tripulação Não os abandonou Nós encontramos Seus restos mortais Em seus alojamentos Ainda há bastante comida A bordo Poderíamos pegá-la Mas não temos certeza De que causou A morte da tripulação E os prisioneiros Pegar recurso É 37 de rações Recurso é recurso né A gente não joga fora A comida não Ainda mais nessa situação Acabou já Esse cara aqui pode voltar Aparentemente não tem mais nada aqui Beleza Vamos lá Arena de luta Vou fazer Calma Deixa eu só entrar a madeira aí Caramba Não tem nenhuma cidade Que me dá madeira não Chegou a comida Final triste Pasculhando a área Topamos com uma maçaneta De porta apontando Na neve Logo desenterramos A porta E vemos uma placa Dela fixada A todos os cientistas Se usarem quaisquer Suprimentos Lembre-se de notificar O intendente Ao retornar à cidade É tudo o que sobrou Do abrigo 16 de madeira É E aí eu volto pra casa Ou eu venho aqui Acho que eu vou aqui embaixo Vou voltar aqui primeiro 11 horas E depois eu vou aqui pra baixo Todos os outros pontos Aparentemente Foram explorados Beleza Chegou a comida 17 famintos Nossa A sopa vai desaparecer Acelera Carvão Tá perigando Quando eu consigo mais gente Volância baixa Ok Tenho 66 de comida Alimente a todos Acho que vai terminar agora 15 Próxima lei Hub e a lei do duelo O que a lei do duelo Faz que eu não lembro O descontentamento Será reduzido permanente Cada duelo Espontâneo Reduzirá levemente O descontentamento Às vezes as pessoas Morrem em duelos O cara com a chave Inglês Não A chave inglesa Não Um grifo na mão E o outro com uma marreta Mano Alguém vai ter que morrer Nessa luta Alguém vai ter que morrer Pub Nova construção Pub Os clientes do pub São menos descontentes Esperança subir lá Você levemente Você terá construção Esse aqui é mais Mais civilizado Vamos lá Primeira coisa de tudo Arena de luta Tá na frente Ah só pega Essa área Ela não cabe aqui Droga Se eu tirasse Aquela Não vou tirar nada Arena de luta Pub Pode pôr em qualquer lugar Né Pub Beleza Vou começar a entregar Uns materiais lá Pra ter comida De volta Benevolência ficou média Entrega o carregamento Volta já uma comidinha Pra mim Eu me comunico E Precisamos de comida Mano Esses caras aqui Estão salvando a pátria Porque O barato tá louco Acelera Você vem pra cá Os caras chegaram lá Vamos construir O entreposto comercial Alô Por que não tá dando Pra construir Ah Agora foi Acampamento do náufrago População 54 Benevolência média Relação neutra Eu tenho que voltar na cidade Pra poder liberar a comunicação É isso mesmo Acampamento do náufrago Gasta esse interposto comercial Que vocês construíram Nós podemos ajudar Um ao outro A sobreviver É ótimo Fechada Mais uma coisa Acampamento Será sobre as suas necessidades Opa Tá em inglês aqui Que legal Nos faltam instalações básicas Precisamos delas com urgência Ficaríamos muito gratos Se pudesse nos ajudar Estabelecer uma assistência médica Básica E a produção de alimentos Ah mano O alimento você tá tirando né Também precisamos De uma melhor maneira De coletar recursos Não sobreviveremos muito Ok Nós vamos pensar Estamos com problemas Ah Precisa de madeira Aqui manda 50 de madeira Pra mim 5 trabalhadores Do acampamento do náufrago Serão solicitados A benefunência Cairá levemente E agora Madeira Ou mão de obra Madeira vai ser boa Pra minhas pesquisas E pra eu poder enviar Recursos Para os caras 5 trabalhadores É muito pouco Mas eu acho interessante Pegar os trabalhadores Thank you De nada Beleza Vou aproveitar E vou finalizar Esse episódio Por aqui Estamos indo bem Tá pegando carvão ali Mas eu não sei não Se meu carvão vai dar Eu preciso começar A pensar no meu carvão Mas beleza A gente se vê No próximo episódio Tá chegando vários carregamentos Comida Comida Mano Trazer prisioneiro Pra cidade Também foi um cabeção A gente se vê No próximo episódio Valeu Falou Transcrição e Legendas por Querida Criança